Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sun in Play aqui outra vez E dessa vez galera trazendo para vocês mais novidades sobre o GTA V Ainda na vibe do GTA V da nova geração, quanto mais eu assisto o novo trailer, mais novidade me aparece Como eu já falei para vocês em alguns vídeos anteriores pessoal, a Rockstar é expert em colocar nos trailers as novidades em que a gente perceba Só realmente quem está muito atento vai observar tudo isso Quem acompanhou também os últimos vídeos já sabe que a gente vai ter novas espécies de animais no jogo Como por exemplo o tubarão martelo, a gente vai ter gato no jogo, vamos ter novas raças de cachorro E teve até inscrito que encontrou o suposto pé grande no trailer Mas se bem que a gente já tinha o pé grande no jogo ou quase isso né Então vamos continuar o vídeo A novidade que eu tenho hoje para vocês não é sobre animais nem seres vivos no jogo E sim sobre meio de transporte Mas não é para falar de novo carro não Porque já não é segredo para ninguém que a gente vai ter dezenas de carros novos no game que vão chegando por aí por atualização Como aconteceu nessa última terça-feira que teve atualização que adicionou 7 novos carros ao game Eu estou falando é de personalização galera E personalização de verdade A Los Santos Custom já é responsável pela felicidade de todos que queriam abusar do Tannen lá no GTA 4 Mas não dava para fazer nada além de mudar a cor do carro Já no GTA 5 a gente pode trocar roda, cor, colocar aerofólio, turbos, saias Deixar o carro uma verdadeira máquina Mas sempre tem alguma coisa ou outra que a Rockstar esquece né Mas pelo visto dessa vez eles não deixaram passar em branco não E sim deixaram passar em verde Não Pois é pessoal, no novo trailer do game que foi usado para divulgar a versão de PC, Playstation 4 e Xbox One Mais especificamente aos 45 segundos de vídeo É possível ver atrás do Franklin um tornado da Grove Street Families Que é a gangue da quebrada do Franklin com barras de neão verde embaixo galera Muitos pensaram que podia ser apenas o reflexo da lanterna desse vigero parado na frente dele Mas a distância entre os carros não tinha como ter esse feixe de luz E é possível ver também na imagem o reflexo da luz na grama Aos 48 segundos do vídeo dá para ver perfeitamente que é o neon no carro Inclusive já lançaram até um mod do GTA 5 de Playstation 3 e Xbox 360 com neon nos carros O criador do mod é o RS AgeFX E ele foi o responsável por outros mods que eu já trouxe aqui no canal Como por exemplo aquele que a gente pode jogar com o pé grande Teve o de poder pilotar o OVNI E como são mods de consoles, só se pode modificar coisas que tem no jogo Por exemplo, você pode mudar a skin do protagonista do GTA para um animal E sair por aí como se fosse um cachorro Você pode mudar o seu carro e colocar no lugar um OVNI Agora você não pode pegar carros brasileiros e colocar no jogo, por exemplo Porque a programação do jogo de videogame te limita a isso Não é um computador que você pode instalar qualquer coisa Ou seja, você só pode usar modificações que tenham no jogo Sacou o que eu estou querendo dizer? O neon já faz parte do jogo Então eles conseguiram ter acesso a esses arquivos e fazer funcionar E a melhor parte de tudo isso é que se eles conseguiram acessar no Playstation 3 É porque também vai ter para o Playstation 3 e para o Xbox Então você meu querido inscrito que chora e se lamenta e xinga a Rockstar Pelas melhorias aí que vai ter na nova geração do jogo Fica tranquilo que isso tudo vai ter para você também, cara Então comemora, porra! E pelo vídeo dá até para perceber que além do neon embaixo do carro A gente também vai poder colocar neon dentro dele Que vai ficar bem ali no assoalho do carro, que é muito foda Galera, agora vocês já pararam para pensar o leque gigantesco de possibilidade que isso abre? Se agora a gente vai poder ter neon nas personalizações Pode ser também que no futuro a gente tenha a volta das suspensões hidráulicas Que fazia tanto sucesso no GTA San Andreas Quem lembra, né galera? Nada melhor do que pegar aquela savana lá e ficar pulando com ela na suspensão hidráulica Porque no GTA 5 a gente já tem vários lowriders, porém nada de suspensão Agora mesmo foi adicionado o Blade, mas não tem suspensão hidráulica Então galera, isso abre a opção da gente ter uma tonagem mais efetiva dos carros O que é muito mais foda A gente vai poder ter mais detalhes Talvez a gente possa até ter a volta dos nitros Imagine só que foda Cara, eu vi isso aqui e já fiquei viajando E isso só prova que a Rockstar está ouvindo o que a gente pede De estar lendo as dicas e recomendações da galera Para poder fazer o jogo mais foda e mais completo de todos E vocês aí? Vendo tudo isso, o que vocês acham que vai dar mais para personalizar nos veículos? Escreve aqui nos comentários, deixa sua opinião E conta pra gente o que você acha que também vai ser adicionado ao game Para personalização dos veículos E é isso aí pessoal Antes de terminar esse vídeo Eu gostaria de recomendar para vocês o meu último vídeo Que foi sobre a última atualização do GTA Online Nele eu conto pra vocês tudinho que veio nessa atualização E também falo sobre algumas curiosidades do game Então confere aí que tá muito foda É isso aí pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se você curtiu já deixa aquele like maroto adiciona o vídeo favorito Para ajudar na divulgação Compartilhe com seus amigos aí no Facebook, Twitter E se você viu pela minha fanpage no Facebook Pela GTA 5 FC Ou pela Vinciados em GTA Volta lá e compartilha o post, cara Isso ajuda e muito na divulgação Então volta lá agora e compartilha o post Que ajuda bem mais do que deixar lá só o seu like Se você curtiu o vídeo e ainda não é inscrito no canal Sunnyplay Se inscreva Que sempre que sair vídeo novo Você vai ficar sabendo Tem as lives aqui do canal E você pode acompanhar as novidades aí do GTA 5 Acompanhar o nosso modo história E também acompanhar os nossos vídeos de watchdogs E outras coisas que eu sempre posto aqui no canal Sunnyplay E você pode também curtir a minha fanpage no Facebook Que é o facebook.com.br Sunnyplay E me seguir no Twitter Arroba DJ Sunderline Que sempre que sair vídeo novo Eu posto lá e você fica sabendo E agora eu tô postando também algumas tirinhas Algumas coisas engraçadas sobre o GTA 5 Então vale muito a pena curtir Curte lá minha fanpage E me segue no Twitter Que vale muito a pena E aqui embaixo na descrição Tem o link da minha extensão pro Mozilla Firefox E pro Google Chrome Que sempre que sair vídeo novo Eu posto lá e você fica sabendo Então baixando essa extensão Você não perde mais nenhum vídeo E nenhuma live stream aqui do canal Sunnyplay Beleza? E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Aquele abraço e Falou! E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.